Ela está ou é aquilo, não sei quem é nem assim Eu cá não me identifico, ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo, odeia-me, mas queria ser Não sei quem é nem assim Todos juntos, ninguém pode comigo Olá, bem-vindo, Ana Garcia Martins Olá, minhas borbulhas Daquelas que só aparecem naquele dia em que temos um jantar assim Portanto... Encheio, encheio Ora, o insulto de hoje foi enviado pelo nosso ouvinte Carlos Coelho Muito obrigada A isto eu acrescento, aquelas borbulhas que nascem para dentro, sabem? Ai, que dói São as piores Olha, melhor isso que uma borbulha compus Ah, eu não sei Eu prefiro compus É para reventar a bolha Olhem, eu tenho de partilhar uma coisa convosco Mas é só para ficar aqui entre nós três, está bem? Não é para se porem agora a partilhar com toda a gente Que eu já sei que quase são Está bem Está prometido Sim, sim Mesmo Pinky swear Pinky swear Então eu conto Mas não quero ver ar de choque Nem de censura Nem de julgamento Porque eu sou uma pessoa como as outras, está bem? Está bem Intelectualmente superior Ligeiramente mais rica Mas uma pessoa como as outras Gostou Então, eu quero ir para o Tinder Já disse, já disse, já está, já desabafei Não pode ser Como assim? Já tirei isto dentro de mim E perguntam vocês Como? Alguns entre o perplexo e o ai que foi agora que ela avariou de vez Sim Mas Pipoca Mas Pipoca, tu não estás numa relação Pois Mas Pipoca, tu não estás numa relação Assim estou, mantém-se tudo como estava, estou muito bem, muito feliz Mas eu quero ir para o Tinder para saber o meu valor de mercado Então, quando eu me divorciei Eu arranjei namorado pouco tempo depois Porque meus amigos Eu sentia que não podia estar muito tempo parada Eu estava a desvalorizar de dia para dia Por isso, não dava para estar ali com grandes, grandes esquisitices Grandes invenções, grandes indecisões Portanto, eu arranjei logo quem maturasse E deixei-me estar Maneiras que não tive tempo de fazer Assim uma incursãozinha Pelas aplicações de encontros E eu gostava muito Eu não quero ir para o engate Deus me livre e guarde Só eu sei o trabalho que me dá aturar um Não é? Eu só queria saber se ainda mexo Eu queria só saber se conseguia fazer swipe Assim com algum gatucho Com a dentição completa Ou se já somiam calhar os trambolitos Bom, eu imagino o Tinder Nunca fui, juro, nunca entrei Mas eu imagino que é mais ou menos Como tentar escolher o jantar no Uber Eats Tipo, o que é que me apetece comer? Sim, sim, sim Há tanta oferta Tanta coisa à disposição Como o do costume Como uma coisa completamente diferente Escolho aquela porcaria Que eu sei que me faz mal Mas que sabe pela vida Ou vou para uma coisa Pronto, que é assim meio sem sal Mas que eu sei que não vai dar cabo do coração Dúvidas, dúvidas Tal como no Uber Eats Eu tenho para mim que muitas vezes No Tinder O grande problema É nós escolhermos pela foto Não é? Pois Porque a pessoa deixa-se levar Por um bom Um bom Cucu Mel recheado Por um bom Pen Por um bom Par Desculpem Um pen Ela arrabiata Baixou em mim O que é barreiros Está-me a fugir O pé para a brejeir Isso Já parei Muito bem Mas sim, eu sinto que as pessoas Deixam-se levar muito pelas fotos E depois quando o prato lhe chega à cama Perdão, à mesa Percebem que estão a comer gato por lepre E eu percebo A pessoa está a dar tudo É normal que tente pôr a sua melhor foto Mas quer dizer Todos nós conhecemos malta Que nas fotos do Instagram São tipo o novo George Clooney E depois ao vivo Nós sabemos perfeitamente Que parecem o sapcó Mas menos queridos Menos queridos que o sapcó E depois Depois há aquelas fotos Que são Red flags Gritantes Ai, bora fazer essa lista Vamos embora Estou a apontar Fotos com a mãe Filhos Ah, pois é Se a mãe está nas fotos do Tinder É a mãe que vai mudar-se para a vossa casa Estou a apontar Fotos com um gato Um gato Que em mim somo logo Há alguém que nos vai limpar o sebo À noite enquanto dormimos Certo Fotos em que se percebe perfeitamente Que cortaram o ex ou o ex Não é? Tipo Ai, que feliz Eu fiquei bem nesta Portanto é esta que eu vou usar Fotos no ginásio Naquela posição super natural Que realça os bíceps Ui Fotos no carro Com cinto de segurança posto Ok Sério Mas ao menos é uma pessoa Que liga a segurança Não Mas porquê? Está bem, está bem Ou fotos ao lado de um carro Ah, ok, ok Aquelas pessoas tiram fotos lá de um Ferrari Que não é delas Sim, sim E depois põe Bom De um Fiat.gt Mas isso é mais honesto Percebes? Porque isso eu acredito que pode ser mesmo da pessoa Agora o Ferrari A pessoa Não é Não é teu Claro Desconfiamos Portanto estes são todos Para eliminar logo à partida A especial atenção também Bora Para as descrições usadas Ah No perfil Do género Se eu da minha vida Se eu da minha vida Se eu da minha vida Ou Andei na escola da vida Aham Igual Ok Ou Viver, rir e amar Ou Se amas a vida louca Swipe right Epá, eu amo a vida louca Para mim é uma música Então Living a vida louca Então swipe right Nesses todos Ou Amar não é olhar um para o outro É olharmos juntos Na mesma direção Ai caramba Duas palavras para vocês Fu Jão Mas eu quero ir na mesma Para o Tinder Está bem? Está bem Esse conhecimento aprofundado do Tinder Cheira-me Que tu já Fezes um estudo Nunca fui Nem de uma amiga Não Já espreitei Só para ver como é que é E às vezes elas partilham E atribui assim histórias de terror Sabes que no Tinder Nem sempre as pessoas usam as melhores fotos Já houve um jovem Que usou uma foto a minha Eu chamava-me Ricardo Torres Tinha 30 anos E era engenheiro do Isel E a foto era do Rodrigo E eu tenho essas absolutas De pôr foto a ele Sabava-se melhor Seja ele quem for Ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo O odeio mas queria ser Não sei quem é nem assim Ninguém pode comigo